Como criar URL personalizada Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Silveira CX Hoje vou te ensinar o passo a passo aqui no canal de como criar uma URL personalizada A gente sabe que uma URL personalizada, ela ajuda muito até na divulgação do canal Quando você for divulgar para seus amigos, nos grupos de WhatsApp, no Telegram e etc A URL personalizada, como vocês podem ver aqui pessoal, ela é bem reduzida Ela tira todos aqueles números que tem aí na frente do link do canal E aí ela fica reduzida, destacando principalmente o nome do seu canal Isso é muito bom mesmo, muito legal e vai te ajudar na hora da divulgação E o passo a passo de como personalizar essa URL, eu te mostro agora aqui no canal Bom pessoal, e para você estar utilizando sua URL personalizada Você tem que cumprir aí com 4 requisitos que o YouTube pede O primeiro é ter criado sua conta e ter mais de 30 dias O segundo passo é ter no mínimo 100 inscritos E o terceiro passo é ter um banner no canal, na capa do seu canal de apresentação E o quarto passo é ter uma foto de perfil, né? Ou avatar, ok? E agora eu te mostro o passo a passo Logado na sua conta, você vai clicar no seu avatar Em seguida você vai vir na opção YouTube Studio Bom galera, se esse conteúdo for útil para você Já quero te pedir que você venha se inscrever no nosso canal E também estar ativando as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Feito isso, você vai vir aqui do lado esquerdo, né? Você vai vir na barra de rolagem E vai clicar em personalizar, né? Nessa varinha mágica, ok? Em seguida vai estar abrindo para você essa página Com a opção Layout, Brand e Informações Básicas Onde você vai estar clicando aí Nessa terceira opção Em seguida você vai descer aqui mais um pouco E vai ter aqui, ó O URL do canal A URL do seu canal atual Essa daqui, ó Ela tem vários números, né? Composto aí por letras, maiúsculos, minúsculos E ela fica bem extensa E para você definir aqui sua URL personalizada Você vai vir aqui, ó Definir uma URL personalizada para seu canal Você vai clicar E em seguida vai ser gerada aí para você A URL personalizada, né? Reduzida Olha aí pessoal Como vocês percebem a diferença bem grande aqui, né? Aqui é a URL anterior E aqui é atual E aqui nessa opção Permite você adicionar alguma letra ou número, né? Após aí o nome do canal No meu caso vou estar utilizando essa mesma aqui, ó Que ele já me deu aqui com o nome do canal, né? O canal secundário que eu tenho Estúdio Audio Center Em seguida, né? Já está marcado aqui a opção Eu vou vir em publicar E aqui ele vai informar Confirma o URL personalizado Depois que o URL personalizado for definido Não será possível mudar ou transferir esse endereço da web Para um canal diferente Ok pessoal? Ou seja Depois que você confirmar essa nova URL Não tem como você fazer mais a mudança, ok? E aí se tiver tudo certo Você vem em confirmar Eu vou estar copiando aqui pessoal Essa URL E vou estar abrindo aqui uma nova guia Para saber, né? Se realmente Deu certo essa URL, ok? Selecionei aqui Copiei, colei Agora eu vou dar um enter Ok galera Eu já percebi aqui, ó Consegui entrar aqui no meu canal secundário, né? Com a URL reduzida, viu? Então é isso pessoal O vídeo de hoje, né? Esse vídeozinho básico Espero te ajudar, gente Com certeza você Ativando sua URL personalizada Você vai poder enviar para os seus amigos aí Nas redes sociais O link do canal E fica muito mais fácil Para encontrar o seu canal Com essa URL reduzida no YouTube Vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo tutorial Valeu! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri